Música Fala galera, cinéfilos na área Dessa vez vai falar sobre o primeiro trailer da adaptação live action de Avatar O Último Mestre do Ar Tá chegando na Netflix a sériezinha Tá chegando, né? Vai chegar em 22 de fevereiro A gente sabe que vai ser aquele esquema pacotão Pretendemos conferir e trazer pra vocês Mas é aquele negócio, chegou um calma pra primeira vez? Já deixa teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia E antes que eu me esqueça, vocês vão encontrar o trailer na descrição do vídeo Confere e comenta com a gente Pra quem acompanhou a animação, vai estar familiarizado ali Tudo tem direito, né? Eng, Katara, Zuko, Sokka, o Senhor do Fogo O Daniel Day King ali tá foda no papel O visual tá muito bacana, olha É, eu não acompanhei todo o anime do One Piece, né? Mas o que a série foi elogiada, né? De fidelidade Eu acho que se a Netflix seguir esse caminho Com todas as adaptações que ela tá fazendo, né? Vai dar galho Exatamente E por favor, Netflix, não faça besteira Não invente, sabe? Não queira aparecer mais do que precisa Já deixaram isso pro Shyamalan, né? Pois é, Shyamalan fez um filme aí que Pô, ele queria condensar num filme de maior de 40 Acho que 30 e poucos episódios Que tem a primeira temporada Nunca que ele ia conseguir Eu tava conversando com o Chagante do vídeo Eu não sei se a ideia da Netflix é uma temporada pra cada livro Pra cada livro, ia ser maravilhoso isso aí Porque, quem não sabe, são três temporadas O livro, livro 1, água, terra e fogo Alguma coisa assim, né? Ele já começa como dobrador de ar, né? Que ele vem da nação do ar E, cara, o visual do moleque tá do cacete Tá perfeito Bem louco É o que parece ali que a Netflix acertou O Shyamalan pegou e botou todo mundo americano Você tem a nação do fogo, minto Nação do fogo, se não me engano, que são indianos Mas aqui você tem oriental Você tem ocidental ali Tudo bem misturado Misturadinho E tudo muito lembrando a animação original Você tem ali um vislumbre do APA O Bisão Voador Isso aí Tem aquele outro morceguinho arelhudo Que eu esqueci o nome daquela porcaria Tá ali, tá do cacete CGI E tem a fala ali sobre as nações Sobre o mundo e que ia chegar E que um avatar, né? Que no caso aqui é o Andy É... vai se revelar Eu espero muito que dê certo O visual tá muito legal E o que eu falei com o Xhaga antes do vídeo Pô, se a Netflix trouxer o elenco que dublou A série animada Do live action Assim como o Fidel com alguns personagens do One Piece Olha, promete Eu curti o treino O que você achou? Então, a gente chegou a falar aqui Que a gente esperava muito Como somos fãs do bendito do... Chamá-la Que fosse uma obra-prima Foi bacana? Foi Foi tudo aquilo que o fã da animação esperava? Não, não foi Tá? Então acho que é esse filão aí Que a Netflix tá pegando Tá? Se eles viram fazer bonitinho, né? A grana, gente Dá pra ver que gastaram uma grana ali, né? Nos efeitos, né? Quando mostra ali Acho que quase sempre a coisa do fogo Que bem, vai ter a terra Vai ter o ar Vai ter tudo que tem direito ali O embate principal Que a gente sabe Quem assistiu aí o anime Sabe do que a gente tá falando, né? Se vão fazer exatamente fielzinho Ou se vão adaptar Mudar alguma coisa Também não sabemos, tá? Sabemos que tem data direitinho Pra estrear, né? Vem como um pacotão E todo mundo já, né? Esperando que seja um sucesso Já aguardando as próximas temporadas, tá? Acho que a Netflix Tá indo num bom caminho Porque a escalação ali Os efeitos O elenco tá muito parecido Tu fala Caramba, tu pega o anime O anime, né? Você vê aquilo ali em live action Parece nem adaptação Fala Cara, acho que era em live action E fizeram em desenho Empolgante Tá? Tá muito bem feito Tudo que a gente viu até agora, né? Bom Só resta aguardar, né, Xará? Isso aí Quando chegar aí 22 de fevereiro A gente vai assistir Vai trazer pra vocês aqui E vamos ficar em cima Da repercussão das notícias aí, né? Vem por aí A coisa da dublagem Que é uma coisa que pega a gente Aqui emocionalmente, né? Ver se as vozinhas vão estar lá Direitinho, tá? E é isso, tá? Tá aí Trelezinho na descrição Que vocês assistirem e comentarem com a gente Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês são que são fãs de Avatar, né? A lenda lá do Ang Gostou do vídeo do Cineft? E quer compartilhar nas suas redes sociais? Ó Compartilha a vontade É isso, Xará? Isso aí Ficamos por aqui, ó Até a próxima Primeiro trailer Da nova série da Netflix Avatar O Último Mestre do Ar Vamos nós Adaptação live action Beleza Ah, tem que falar isso tudo, né? Vamos lá Eu vou errar Mas eu faço de novo Em 3, 2, 1 Ei Fala, galera No videozinho de hoje O primeiro trailer, né? Xará Da nova adaptação da Em Oh, Jesus O que é que eu chamo? Você sabe a porra toda, né? É Fala, fala Mais fácil Com o negócio da defesa do civil Acho que vai cair a água Porra, vamos lá 1, 2, 3, hein? Fala, galera Cineftlus na área Dessa vez pra falar Sobre o primeiro trailer Da adaptação Porra Caralho É a adaptação Adaptaram o negócio aí Com água Sem ar Pois é 1, 2, 3, e...